Fala pessoal do canal do YouTube, beleza? Aqui é o Thiago, Danilo e o novo membro. Pessoal, aqui pessoal nós vamos fazer o vídeo que tente não ir, né? Então pessoal, bora lá. Mano, para. Aqui, vamos começar o vídeo em três. Três, dois, um. Voltei, rapaziada, meu. Quem achou que Otávio era morto uma hora dessa, digita um aí. Rapaziada, logo, logo vou voltar a postar vídeo com frequência de novo. É que tá longe há mais tempo, mas eu vou voltar. A meta de like para esse vídeo é um like. Tem, meu, um gol. Mas volta o rei, caralho. Eu sou catar, gente. Moringa, entrega. Realmente. Cara, um burro dando sorte. Calca. 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 O Toretto do Brasil. A polícia fez hoje a maior apreensão de cocaína do ano em São Paulo. Quase meia tonelada. Só meia tonelada. Só meia tonelada. Olha só esse aí. O quê? Toma aí. Escuta. É. Ai, não. Ai. Ah, não. Que isso? É homem morto. Só pode. Realmente. É homem morto. Só pode. Homem não opina. Homem não opina. Homem automaticamente. FACISTA! Ai, você tá assim! Era você, a gente passou a ser... Passa a rir da sua roupa. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. O quê? Passa a ser engraçado, ó. Que horrível! A prova passa aqui, tá tendo a fome. Olha a porra da passaca então, caralho! Seja bem-vinda a mais um vídeo. Não dá spoiler de outro canal, não diz. Falando! Muito bem, Rex. Pô, não tá de sacanagem, cara. Na conta, vamos pra fazer uma brincadeira dessa? O quê? O Toretto do Brasil. É da Amazônia. É da Amazônia. É da Amazônia. Eu sei isso aí. É da Amazônia. É da Amazônia, é da Amazônia. Eu falei que esse Danilo disse. Eu sou o Danilo. Realmente. Danilo é o diabo! Desce demais. Para, bó. É eu! Perno de pau! Galera. Cê sou eu. Eu sou eu! Fazer mudança! Que porra é isso?! Olha, Felipe que foi apresentada a animação do homem Nem parece que roubou um celular a lanterninha Nossa, isso é engraçado Ele é esquizofrênico, é Muito bem Muito bem O show é de na copa, você começa a primeiro daqui É, dá um oi pra ela É que ela tem um pouco de brazão Oi Juju, tudo bem? A pre... a pre... é extra Porque não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Eu tive quantos famosos com frequência Olha lá, fracassado fazendo vídeo Youtube Mas se eles e outros macacos fossem capazes de aprender novas vocalizações Como isso seria? Não vai Não vai Não vai Deve estar boa dessa hora Não vai cair na prova só isso aí A prova não é só A prova não é só Morre, diabo Vixe, mano Essa é a noite Mas vou levar essa peça e meia Não tem... Eu digo que não tem tu na tua meia É bando Nossa, é bando de guerra Aqui na rua Ai, ai Só vê um pão voando no chão Aqui Olha só que engraçado Olha lá, olha lá, olha lá Ele deve estar boa dessa hora Realmente Muito linda Isso é verdade Isso é engraçado, ó Não sei, tipo Eu te acho muito fofo É verdade É muito fofo Eu tô muito fofo Essa cara que tá aí fora não me intimida em momento algum Cai tudo nos comédia Ai, que fofo É que eu vou continuar aqui É que eu vou continuar aqui E o manzão tá aparecendo eu Tramila, Tramila, Tramila Tramila, Tramila Tramila Tramila, Tramila É que eu... É que eu ia falar com meus amigos E o manzão tá aparecendo eu, Alex Tramila, Tramila, Tramila É que, pessoal É que, pessoal, é só isso aí Essa aí é a doitão, tenho certeza. Escolher o que vai acontecer. Satanás. Realmente. Eu sou a minha transorcista, mas tudo que eu vou fazer ainda. É o quê? Aqui. É naquele show. Segue no Instagram, no canal. Aí tá na descrição. Meus inscritos. Isso é engraçado. É a doitinha, né, Silvio? É. Prova aí. É. 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 O que é? O que é? O que é? Box raiz Esse cara é raiz mesmo Realmente Aqui vai para o próximo vídeo Aqui pessoal, o próximo vídeo O Nichian Aqui Pessoal, aqui Vitor, pode deixar Ah, bom, é assim que eu gosto Agora sabe o que eu vou fazer agora? Vem, vamos de novo O que eu não entendi? É que sou eu que mando Eu mando em tudo Você entendeu bem? Entendi, Vitor Pode deixar Ah, bom, é assim que eu gosto Agora sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou assistir o meu jogo de boa Se ninguém me encher o saco E se... Meu rio Tem que vender Tem que vender O que? É se você não me encher o meu fonte O que? O que? O que? O que? Meu Deus Eu acabei de fazer uma maquiagem Só que eu não vou Que saco, eu tô cansado de falar na louça De ficar fazendo uma na casa, fazendo comida Meu, você só pensa em você Só sabe fazer as coisas com você Você é muito egoísta, mano Eu tô fazendo tudo, mas me ajuda Que coisa, que chatíssimo Caramba Que coisa, mano Tá, eu faço com a louça Eu faço tudo, tá Que Deus Nossa Aqui, calma aí Não, não Não vai vir o telefone Vai vir uma máscara Quebrou o telefone Eu, depois de três dias Aqui Aqui, eu gravando o vídeo Olha o que acontece com o meu telefone Realmente Eu também sou assim Quando eu perdi o Free Fire Tá, você no lado do meu bro ao vivo Olha aqui Motoboy Deve estar perdido O Motoboy Motoboy brincando em serviço Ah, não Já sei o que vai acontecer Mano, foi em pleno show O cara fez um porco O cara fez um porco Tá, você tá só solta Ai, que delícia Desconto ou maçã Não sei Me dá na carroça Fica lá Fica no ar Little Mami Que Fominha Tem mais de 50 praças E sons diferentes Tô cagado de fome Você acabou de comer Que isso, mano De manhã já acordou Não, não Tô dormindo ainda Ignorante Meu Deus do céu Não falei que eu tava dormindo Entendi nada Alô, pessoal Alô, alô Que horas, tchau É 16h46 Aqui já Tchau, gente Acho que eu vou também Então, gente O vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no nosso canal Deixa o like Falou Que frutos Eu te derrubei Muitos Meu Deus do céu Olha Pra bicho